ai agora fala galera beleza estamos aqui com mais um vídeo no canal hoje eu vou mostrar meu primo meu sobrinho jogando beleza então deixa o like e se inscreva no canal de uma vez beleza porque o sininho não tá mandando vídeo pra vocês beleza galera é que eu tenho que pegar aquele negocinho ali vocês tenta baixar sabe se o nome desse jogo é um joguinho que tá lançou agora galera é muito legal esse jogo eu estou aqui com a minha avó beleza não galera se você quiser jogar comigo nossa tem um cara muito poderoso que me manda se você quiser jogar comigo ou com meu primo roblox esses jogos a gente começa a jogar 5 horas ou meio dia beleza então deixa o like e se inscreva tô na fase 11 matando não rapaz é ruim né primo é vídeo é ruim em quem não sabe se inscreva no canal aí queria mandar um salve o capo lá tudo beteiro biano beteiro gamer mais entre se inscreva no meu canal no canal deles aí porque são muito legais e esperar que meu primo ganha um né galera porque ele tá ruim não galera galera eu tô com um jogo do baralho pôs o outro jogo um que legal esse aqui eu tô jogando de verdade sabia eu sou esse cara eu tô jogando barriga não vai me te enganando eu sou esse aqui ó ganhei um tá bom o dinheiro vai para mim virei apertar só que aí aí ó lá isso peraí peraí então só vez ainda o nosso começo eu tirei o jogo galera não tirou pronto como eu não vou na fase 11 ontem eu ganhei uma fase galera só que eu não gravei ontem eu comecei a gravar hoje é porque meu primo não mora aqui não mora tá cheio escuro vai embora sei lá domingo galera que não tem aula né dia que tiver aula que eu vou embora embora amanhã você não falou não vai embora amanhã galera aí galera nossa meu primo perdeu de novo galera agora eu tô jogando o outro mentira tá galera esse cara tá com comercial comercial tá galera galera esse menino muito bobo ai ai como se eu vou demorar alguns que dá para jogar tô jogando por enquanto queria falar para vocês vocês não se inscreveu no canal ativa o sininho de notificação para saber todos os vídeos que tá rolando aqui no canal e aqui e deixe seu like tá galera porque se não deixar o like galera eu não vou poder gravar mais vídeo né né vitor é se inscreva no canal aí dele foi na fase ai meu primo vai ter um canal aí galera o nome do canal dele é vitor aqui que eu já ganhei olha aqui galerinha quantos que eu ganhei já ganhei isso e a nossa galera então falou para vocês gente espero que você não aí fala galera então tchau para vocês até o próximo vídeo